O São Paulo tem técnico novo, como é que chama? Zambaduia? Super o dia, super o dia. Mas o Casares postou no Instagram dele que não tem nada certo até agora. Eu mandei inclusive no grupo. Sim, nós vimos. Mandou faz isso. Ele dizendo que o Milton Cruz que vai dirigir o time. Até se definir alguma coisa. Entendeu? O que temos aí? A informação, inclusive, é de uma jornalista que não está no meet do futebol. É a Mônica Bergamo, que trouxe a informação. Hoje, de que o Luiz Zubeu dia, argentino, 43 anos. Caracalmo. Caracalmo. Caracalmo, tranquilo. Não briga com ninguém. São Paulo. Campeão pela LB1. Aquela final que a gente acompanhou, né? Fortaleza. É o novo técnico do São Paulo. Agora, o São Paulo oficialmente ainda não informou. Então, se alguém está intrigado do porquê que foi a Mônica Bergamo que deu essa notícia, a Mônica acabou de fazer, faz, não tem 15 dias, talvez, 20, uma grande entrevista de página inteira com o Júlio Cazares. Portanto, o Júlio Cazares é fonte primária dela. Ela acabou de falar que a Mônica não dá muita notícia de esporte. Se ela está cravando, pode ter certeza que ele deve ter passado para ela. E aí, como não foi feito nenhuma união oficial ainda, ela publicou e o São Paulo vai confirmar. Agora, com a história, assinou, não assinou, porque tem que assinar, né? Se não assinar, agora, vamos lá, vamos tratar do assunto do Zubeldia? Ah, eu acho que sim, cara. Mas uma aposta do São Paulo, porque é jovem, tentou com o jovem Carpini, agora tenta com o Zubeldia. Eu não sei se vai dar certo, sinceramente, o cara tem 15 anos de carreira. Encerrou a carreira por causa de uma contusão como futebolista. Muito certo. Ele é argentino, né? Ele tem dois títulos, os dois títulos no ano passado. Ele foi campeão equatoriano pela LDU e ele foi campeão da Sul-Americana contra o Fortaleza. E eliminou o São Paulo na competição, nas quartas de final, naquele empate lá no Morumbi. Quer dizer, vitória, mas depois, nos pênaltis, o São Paulo sendo eliminado com o comando do Dorival. E se for confirmado mesmo, a primeira indicação dele é Juan Julio. Juan Julio. Que jogou no Santos e era jogador da LDU. É jogador dele, da LDU. Ele vai indicar. É, pai, eu... Juan Julio jogou no Barcelona, né? Ele também treinou o Barcelona no Guayaquil, né? Tem uma passagem pelo Alavês. Assim, gente, currículo. Vamos falar só de currículo? Não tem o currículo top, 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 top. Não tem o currículo do Filipão. Não, não tem. É uma aposta... Mas tem mais currículo que o Carpini. Muito mais. Muito mais. É, ele tem dois dias. Muito mais. É, só que ele tem um acesso do juventude. Só que ele tem 15 anos de carreira. O Carpini não tem. O Carpini tem pouquíssimo tempo na carreira, né? Entendeu? Enfim. Bom, mas é um cara que gosta de posse de bola. Alguns detalhes aí, né? Gosta de posse de bola. Gosta de fazer pressão no campo de defesa do adversário. Tem os números do soft score aqui, legal. O time dele joga com muita velocidade também. Muita velocidade e marcação individual. Vai falar de soft score. Marcação individual. Não. Olha só, 65% de aproveitamento na LDU. É um número interessante. É bom. Foi campeão na LDU. Aí não se discute, né? 74 gols feitos, 30 gols sofridos. E 57% de posse de bola. Em quantos jogos isso? Em quanto tempo? 46 jogos. Seis derrotas, só 25 vitórias. E outra coisa. O campeonato, a LDU, o campeonato equatoriano, certo? Então você tem RDU, Barcelona, Del Valle. O Emelec. O Emelec não é um campeonato. Só tem a RDU, por isso ele ganhou. Ganha todo ano. Não é que nem... Sei lá, como era antigamente no Uruguai. Nacional e Pinharol. Nacional e Pinharol. Entendeu? O Grêmio e Internacional, como era antigamente. Atletico e Cruzeiro. Não é isso? E o futebol que a gente festeja ali. É o futebol... É o futebol. Evoluiu. É o futebol que evoluiu e que hoje, na minha opinião, ocupa um lugar que, num passado recente, quem ocupava era a Colômbia. A Colômbia. Tá certo. Tem uma curiosidade sobre o Zubeldia aí. O Crespo não serviu para o São Paulo. O Crespo foi demitido, embora tenha conquistado o Campeonato Paulista e tal. Na final da Sul-Americana de 2020, que foi em 2021, o Zubeldia enfrenta o Crespo. Foi Lanús e Defensa e Justiça. O Defensa ganhou por 3 a 0. Era o Crespo. Era o Crespo técnico. Crespo contra Zubeldia. O Zubeldia ganhou. E só uma dica que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte, se vocês tiverem dúvida em relação ao nome, é só lembrar de Rebeldia. Isso. Entendeu? O que é o técnico do São Paulo? Rebeldia. Lembrei do Zubizarreta com Rebeldia. É muito fácil, né? É um híbrido. É um híbrido. Agora, o que está rolando na internet aí, até o seu Mani mandou aí hoje para a gente, né? Quando estava atrás de um técnico, o São Paulo fez aquele dia das entrevistas. Eu até achei um negócio meio engraçado, né? Para fazer entrevista com... Bom, enfim, eu acho isso estranho, mas enfim, o São Paulo adotou isso daí. Aí quem fez as entrevistas foi o Muricy, o entrevistador, né? E o Muricy não conseguiu entrevistar esse cara aí, porque no dia que ele queria falar com o Zubeldia, o Zubeldia ia falar, ah, não puedo, oi, não puedo. E manhã, não, manhã também não puedo. Aí o Muricy ficou puto da vida com essa história. Falou, pô, quem que esse cara pensa que é? É o São Paulo, né? Então eu acho estranho, porque agora o Zubeldia é contratado. Não vou falar que é desafeto, porque eu acho que é muito forte falar um negócio desse. Mas ele chega e lá na comissão, lá na cúpula de futebol, tem um cara super vitorioso, que é o Muricy, que publicamente, acho que foi até para o Benjo essa entrevista aí, publicamente detonou o Zubeldia, né? Então quer dizer... É, deu uma detonada no jeito que... Mas foi forte, foi forte. É, naquele estilo do Zubeldia. Eu, na pele de Zubeldia, eu me sentiria chegando no lugar desse, sabendo que tem um Muricy ali por trás. Eu só tenho uma dúvida, Lele. Eu ficaria meio assim, entendeu? Só para as pessoas entenderem o que aconteceu, numa entrevista ao Benjo, o Mimbach, o Muricy disse que o Zubeldia tinha meio que dado uma ignorada no... Uma esnobada, né? Uma esnobada no São Paulo. Isso, isso, exato. É, porque o São Paulo queria conversar com ele. Você que mandou, né, seu Mano? E não foi. E ele disse que o Júlio não podia e tal. E o Muricy, nessa entrevista ao Benjo, ele diz, pô, mas quem o cara acha que é? Isso aqui é o São Paulo, né? Isso aqui é o São Paulo. Se a gente chama, tem que vir na hora. O que eu também acho que é um pouco de soberba do Muricy, entendeu? Enfim, não sei. Eu acho que a partir do momento em que você marca uma entrevista ou tenta marcar uma entrevista e o camarada por duas vezes fala não, será que ele estava tão afim assim também de dirigir o São Paulo? Talvez não, naquela ocasião. Flávio, eu concordo. Porque, olha, eu não estou aqui sendo o chassaco, mas eu estava em casa o dia que o Gustavo ligou para mim, cara. Você quer participar desse projeto da Revista Placar? Eu falei, pô, cara, tá lá, vocês... Na hora, né? Flacincani, você, Quesada, Bernardo, Miquelete, Gustavo, com quem trabalhamos na Fox. Falei, pô, claro que eu quero. Ele falou, vamos nos ir. Não, fala que quando ele falou do meu nome, você fala assim, ah, não, mas... É, quando ele falou do Flacincani, eu falei que não ia. É, não, aí ele chegou para mim e falou assim, escuta, vamos nos encontrar? Eu falei, ah, olha e o local que você quiser. Porra, cara, é o São Paulo. O cara liga para ele, o Zubildia tinha chegado para o Muricy, e imagino que ele saiba quem é o Muricy Ramalho. Ah, eu acho que sim, claro. Pô, Muricy, que prazer falar com você, cara. Pô, você é uma das minhas referências. Você, nesse passado recente do futebol aqui do nosso continente, é uma referência. Você ganhou uma Libertadores, quatro campeonatos brasileiros, entendeu? Foi cobiçado pela Seleção Brasileira. Pô, que honra falar com você. O que se deve a essa ligação? Ah, a gente gostaria de conversar com você, porque a gente tem interesse que você trabalhe em São Paulo. Jura? No São Paulo? Porra, lógico. Você quer que eu pegue o primeiro avião, eu vou pra aí. Essa é a reação. É verdade. É, mas nem que a gente gostaria de... Podia ter dito, não, também. Ele falou, olha, nesse momento eu tenho um problema X. Mas não fique embromando. Mas vai conversar. Vai conversar. Aí é nesse ponto que eu queria chegar. A gente tem que lembrar o seguinte. O Zubildia estava no Equador, certo? No período em que o São Paulo foi atrás dele, foi quando explodiu a guerra civil lá. Ou aqueles problemas de violência absurda no país, né? E as pessoas estavam até com muita dificuldade de se locomover, de sair do país, de poder deixar. Ele tinha também as raízes dele por lá. Isso é importante também. A gente precisa saber alguns contextos. O contexto daquela história. Como é que foi essa negativa, entendeu? Vale lembrar, porque logo quando... Isso aí estourou quando? Foi em janeiro, né? Foi em janeiro. Então, foi justamente quando o São Paulo foi atrás dele. Ah, não, não. O problema interno lá no Equador não é. Eu fui para Guayaquil em 2022, acompanhar a final da Libertadores lá, o bicho já estava pegando. É, então. Mas aí ele teve o agravante, né? Teve, né? Teve toque recolher. Com a morte de um candidato à presidência do Equador. Teve isso. Então, assim, teve um problema grave nesse final de ano, em que a gente tem que entender se o cara podia, naquele momento, sair do Equador, se ele... É bela a lembrança. Porque pode ter sido isso. Mas não é uma ligação. Mas se está ruim, o negócio é mais um motivo para o cara querer sair. Não, eu sei. Óbvio. Ele não está preso. Você não pode prender um cara lá dentro. Gente, era uma conversa por Zoom. O Equador não tem, não tem. É, provavelmente a proposta. Outra coisa. O Equador não é uma ditadura onde ninguém pode sair do país. Imagina. Ninguém vai prender o passaporte dele. Lógico que não. A realidade é o seguinte, ele não queria, só que aí acho que faltou o jeito do Zubeldia, do staff dele, de falar assim, pelo menos atende o Muricy e fala, Muricy, estou com esse problema, não posso, só vou poder falar daqui a 15 dias. Estou amarrado com os caras. Estou fechado. Deu a entender pela informação de bastidor que ele meio que... Esnobou o Sobola. Dá a entender que ele esnobou o Muricy, dá a entender isso mesmo que vocês estão falando, nas palavras do Muricy. Ela é a única versão que temos. A gente está se enfiando, né? Sim, mas eu confio no Muricy. Para mim, não basta essa versão do Muricy. Para mim, essa já é suficiente. Aquela crise, ela é história em 13 de janeiro. Que é quando o São Paulo estava procurando técnico. É, que foi quando os caras invadiram. Sim, mas eu acho que isso não é motivo, entendeu? Isso é mais um motivo para ele sair. Então, às vezes eu não sei como é que estaria... Às vezes eu não sei como é que está o bombo aqui, entendeu? Não, não, a questão é conversar. Ainda que fosse para dizer não, a questão é conversar. Então, foram fotos do Equadro, a série para não ficar fechados. A gente tem... A gente tem a versão do Muricy, vamos aguardar. Porque eu tenho certeza que o Zubildia chegando, será perguntado isso a ele e ao Muricy também. O que fez ele... O que aconteceu exatamente naquela ocasião. Talvez o Muricy tenha ouvido falar, alguém... Porque eu duvido que tenha sido o Muricy a pegar o telefone e ligar, entendeu? Isso é feito por assessores, certo? Aí um assessor chega, o Muricy fala, pô, o cara não pode atender, não quis atender. Não sei, Flávio. Não sei, eu também. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não lembro quem foi o jogador que o Lakers contratou. O Kobe pegou o telefone e ligou para o cara. Alô, falou, é o Kobe falando. Pô, Kobe? É, eu quero que você venha jogar comigo. O Paul Gasol, não foi? O Memphis Grizzlies. Pô, você não quer jogar com a gente aqui? Pô, o Guardiola ligou para quem em 2016? O Gabriel Jesus. Um pouquinho antes da Olimpíada. É, o Guardiola ligou para ele, pô. Exatamente. Pô, você atende o telefone e tem um cara desse do outro lado da linha. O Zubildia tendo telefone é o Muricy, pô. Você atende. Pô, lógico. E ainda que fala assim, ah, não sei o que é o São Paulo Futebol Clube. Ele conhece, evidentemente, o São Paulo Futebol Clube, milita há muito tempo no futebol sul-americano e tinha jogado contra o São Paulo. O São Paulo é o campeão da América. Não, ele tinha jogado contra o São Paulo no Merubi. Então ele sabia que era o São Paulo, evidentemente.